A comunicação não violenta oferece para a gente ferramentas para a gente perceber como que é a nossa linguagem com a gente mesmo, a maneira como a gente fala com o outro e como isso tudo acaba influenciando nos diversos sistemas. Uma das coisas que mais me encantou na comunicação não violenta é a oportunidade que a gente tem de olhar em perspectiva para cada coisa que acontece e olhando em perspectiva deixar um pouco de lado aquela série de pensamentos, julgamentos, interpretações que a gente tem diante de cada coisa que acontece e ficar mesmo com aquilo que pode ser a realidade compartilhada. Como se a gente estivesse olhando só para aquilo que pode ser filmado mesmo com uma câmera. E a partir dessa observação, a gente poder se conectar com o que a gente está sentindo. O que está vivo naquele momento no nosso corpo? Os sentimentos, eles se expressam na gente a partir de sensações mesmo físicas. Se a gente presta atenção nisso, nós temos pistas muito valiosas para entender o que realmente a gente valoriza naquele momento. Que são as necessidades. O que importa, o que está muito vivo, o que não cessa. Isso, para mim, é muito lindo, muito grandioso, porque eu percebi que muitas vezes a gente não tem um repertório de emoções suficiente e nem entender, nem ter tanta clareza do que realmente está importando para a gente nesse momento. E a comunicação não violenta, ela me apoia nesse sentido. Em ter mais clareza a respeito do que eu estou sentindo, nomear mesmo esses sentimentos, uma alfabetização emocional e conseguir relacionar cada uma dessas coisas que se expressam dentro da gente, no nosso corpo, com as necessidades, com o que é importante. E a partir disso, eu consigo, de fato, ter uma conexão muito mais poderosa e potente com o outro e até comigo mesma. Eu consigo ter mais clareza daquilo que eu preciso. E a partir dessa clareza, eu consigo comunicar ao outro. Ou mesmo cuidar sozinha daquilo que é importante para que a minha vida se torne mais maravilhosa. Então, fica um convite de conhecer mais a comunicação não violenta, porque é realmente uma linguagem, uma abordagem potente de autoconexão, conexão com o outro.